Fala galera, aqui quem tá tocando é DJ Breno Digital, meu amor! Pisco a xerequinha, pisco a xerequinha, pisco a xerequinha Dance, 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 dance Mas tem que ser no pelo Mas tem que ser no pelo Mas tem que ser no pelo Vamos seguindo no esquina Bora no batidão e vai no gaqueado Vai começando no esquina 3, 2, 1 Xão Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei, amor Xerifão Se eu volteu A gente vai casar E agora é que começou Pega a visão Pega a visão Pega a visão O professor vai te ensinar a dar aula de pressão A contagiante rock doido começou A contagiante rock doido começou Explode o setor Explode o setor Bora meu DJ mostra que tu é professor Explode o setor Explode o setor Explode o setor Bora meu DJ mostra que tu é professor alter Ai meu Deus Ai meu Deus Eu to passando mal Tome tremendo todo Com o passinho do Com o passinho do Debntour na frente Coitad do bar Vai te pegar Bora! Fora! Pega 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 Corais Devuição Cheiro, brilho, fão, três, dez Vai, 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 vai Descendo o solinho, descendo o garqueado Descendo o solinho, descendo o garqueado Deixa que o brilho vai tacando Vai, vai, fogo Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do passinho do É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Eita, que eu subi em bacana, tá vinte e quatro por guarda enviando, irmão Jogam bem, jogam bem, jogam bem, tá forte, vamos Aqui o prazer é certo, siga mal, eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga mal, eu só lamento Eita, que o cara chegou Tô com os pitibo na pista Tô com os pitibo na pista Vamo, 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 vamo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo, qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o mesmo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o mesmo Quer foda depois sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foda depois sem amor? Vem pra cá sem sentimento Raca que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Raca que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha E aí meu parceiro Betão, obrigado você, meu carinho, mano Um abraço do menino, tamo junto Esse é o Marcos Produções Vou lá seguindo o Guilherme, sai do Mercedes Skinner, mano Jajá de trilãozinho O dia a pinta, tô usando todo dia Olha o meu parceiro Douras Um abraço de brigar, você brigarinho, mano Um abraço do menino, valeu, garoto O dia a pinta, tô usando todo dia Acorda pelo lado, com você no lado Que o nosso amor não tá vindo de rir Esse é o Marcos Produções Ela tá querendo namorar E eu se vim, onde é que isso vai dar? Breno Digital Breno Breno Digital Breno Digital Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos seguindo o Me Esquina Jô! Vamos lá, Paulo MCEW na voz MCEW na fé Marcos Produções é nós Um mega visão Mentir, não vou mentir Coração chorou por ti Só eu sei o que senti Que tem a fé de esquecer Hoje o foco é só em mim Mulher nunca vai faltar Tem um monte na minha quebra Questão de tempo pra brotar Coração recaminou E aí, meu parceiro Lula Estamos indo aqui com a gente Obrigado você, meu irmão É de toda a galera Já tá seguindo com a gente Hoje aqui no Esquina Obrigado você, meu irmão Vamos chegando que o brinco tá só começando Sal, 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 sal Joga a mão pra você e me dá de sal Sal, 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 sal Explode o bagulho Esse é o DJ's Union Pop Esse é o lançador de brava DJ's Union Pop Explode o bagulho Onde o nariz derrubou Obrigado você também, mano Um abraço pra você, garoto Vai, vai, vai Magistral E agora Deixa no barzinho Deixa no gagueado E o doga sumir Vai, vai começando Vai, vai começando Vai no matidão E vai no matidão Brindo vai tacando Brindo vai tacando Brindo vai tacando Três Dois Um Jum E aí, Fabinho? Deixa no solinho Deixa no solinho Desce no solinho Vai no garqueado Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Tá que abrindo, vai Tá que abrindo, vai Vai, vai, vai Vogo Conga, 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 conga Vamos lá que eu cheguei DJ Breno Digital Xerife Breno Digital Hoje eu vou fuder com ti até o dia amanhecer Olha o caqueador, olha o caqueador, olha o caqueador Essa que é muita onda, tu O sap, o sap, o sapinho faz a Hoje eu vou fazer uma desgraça de preparo A gente é bala, tá ligado? E o bagulho vai doitando na esquina, mano Pitbull bolado com B2 de piriguete E aí, vem Brasile, Breno, Matrix E meu, o teu nove em doito, ninguém comeu E meu, o teu nove em doito, ninguém comeu Você é bad do pé 10, vai, vai, vai Hoje é social maluca, hoje é social maluca 1106, é um entre e sai de tudo Hoje é social maluca, hoje é social maluca 1106, é um entre e sai de tudo É bastante custo, é muita custo, é muita custo, é muita Olha a Kita Miami, já tá em algum lugar Deu foda, 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 deu foda Deu foda, deu foda, deu foda, deu foda e deu foda, deu foda e deu foda, deu foda, deu foda E esse cara que vede, eu fazreib tu Chegamos nos esquina CPGistas ativa, mó contratenção Tá tudo fruim daqui no morroa E aí, meu patrão? Eu gosto de morder, de chupar E aí meu parceiro Mano Douglas também tá aqui com a gente Abraço Mano Ele tá aqui com o boneiro Breno Digital Fica em choque, nada aí pra amar Se eu vou na minha parte E aí meu nome é pra minha família A tigre tá de lombar, caboteiro Peixista, tigre Ó a compra que são Tá tudo fluido aqui no morral A melhor gestão, nós tá tranquilão Cabelo na régua, joga o chiste a feira Traga na pista, joga o trapeito Se for real, o pete A neirinha deita, se for faixa em rosa Tente a preta, cordão de ouro, dezoito Melote, formação suave, não tenta danão É a menina que tá bebendo, né? Primo vai tagando, vai! Primo vai tagando, vai! Bora no matidão! Bora no matidão! Três, dois, um, já! Obrota na treta, novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o rodão Rodão, 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 rodão Vai, vai! Obrota na treta, novinha, pega a visão De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, eu vou te levar ao céu Viu, parceiro busca! E fazer o rodão, rodão, rodão! Um abraço de você, mano! Eu vou te dar o seu primeiro correcola E você tá no céu Eu vou te dar o seu primeiro, primeiro, primeiro Abraço do Breno! O Breno Digital Olha aí, ó! Me separei, porra! Eu sou solteiro agora, eu sou solteiro agora Eu sou solteiro agora DJ do baile, eu vou sentar, sentar Pro mim? E daí, Josué! É você, tá solteiro, tá solteiro, tá solteiro, tá solteiro Eu sou solteiro agora Vamo chegar numa esquina que começou! Vamo chegar numa esquina que começou! Hoje eu quero pereleca, com morro do saco Hoje eu quero xerequinha, com morro do saco Hoje eu quero pereleca, com morro do saco Com morro do saco, com morro do saco Com morro do saco, com morro do saco Hoje eu quero pereleca, com morro do saco Hoje eu quero xerequinha, com morro do saco Deixa no solinho, deixa no solinho Vai no martingão, vai dançando vai Vai, vai dançando vai Vai, pra lá, e pra cá Pra cá, pra cá, pra cá E bora, e bora, e bora, e bora, e bora, e bora, bora E agora... DJ Josué Dali, 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 dali Dali meu xerefeu Que tô golpeado, é muita raiva nos curada com tristeza Cheiro de fome Que tô golpeado, é muita raiva nos curada com tristeza Olha o curando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, sujeira DJ Júlio Salles Eu sou meu parceiro, o preto Matrix Ela vem bebendo em um botequinho de espinha, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é bem de tarde Que bateu uma saudade, que bateu uma saudade Eu sempre eu não posso ligar pra te enxerga, esquecer o coração Coração começou, nunca mais regaí, porque agora tá feito pra te enxerga E tarde, que bateu uma saudade, ela sem coração a ave 998-100-03, olha o recaí do outro amigo Lembrei, que bateu um piado Eu vou pegar o cão pra me conviver Quando eu sou eu não vou cortar a mesa Lembrei Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Pac-Man Cheguei! Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Breno digital, toca faz o caqueado Olha o Breno digital, toca faz o caqueado Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Al, Al, Al-Au Al, Al Al, 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 Al Ficura se caqueado, abrir que eu tô passando Sal e pimenta, pimita e sal Toma a repecuária Põe o Breno Digital, toca, faz o caqueado Põe o Breno Digital, toca, faz o caqueado Late coração, cachorro, late coração Late coração, late coração 1, 2, 24, 4, 48 Mais uma em 72 horas, pelo amor de Deus Aí, vós ganhado Avento eu tô passando, seguro esse caqueado Avento eu tô passando Não passando debossado, não passando debossado Não passando debossado, não passando debossado Bora pegar um balde desse cabaré, Yuri, que é o jeito Tá bebendo, tá e sal, toma revoada, toma revoada Põe o Breno, tá tocando E eu no caqueado, digital que tá tocando E eu no caqueado Abri meu WhatsApp, minha mulher mandou um áudio Abri meu WhatsApp Nossa, ela sabe, ela sabe O Brasil tá no lado, a nua não vai ligar Tira e dane, faça o nada, revoada Bora bebê! Você é na rua, eu e cara, naquela tarde, funciona nada Não é meia, pois a gente larga A noite é acordada, na cama pelada A noite é varada Se for magrinha, eu me amarro no piquinho, eu passo mal Se for magrinha, eu me amarro no piquinho, eu passo mal Se for magrinha, eu me amarro no piquinho, eu passo mal E eu gostaria de tomar o manager Sit right there I'll tell you how I became The friends of a town called Della I'm out Final cacchiado, cacchiado, cacchiado Final cacchiado, cacchiado, cacchiado In West Philadelphia A bone and raise On the playground Is where I spend most of my days Chilling out max And relaxing all school And all shooting some b-ball Outside of the school With a couple of guys And we're a Sheddy phone I got in one little fight And my mom got scared And said you're moving with your auntie E doutor Gabriel Vai mais uma A foda é que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver E aí meu parceiro Darizervoso do Vida Gui Eu peço que não me malteis Eita nós Descorro o perigo De gostar E eu juro Até tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Esse meu amor E eu juro Eu tentei Amar quem não presta Vem se já eu sei O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai Será que é destino É Vamos ver Eu peço que não me malteis Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Vamos lá gente Bacana de mais Só começando pra agrair Nossas emoções Hoje aqui no Esquinação E tem muita coisa Vai pra rolar logo mais Tem a trilogia E logo mais também Tem tona da produções Pra comandar Então gente Você que vai chegando De moquinho Vai chegando mais um pouquinho De perto da gente Que embora Chega 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 Amor Eu sofri tanto sem você Não pensei que um dia fosse te perder Ei Em machucar seu coração Hoje sei o quanto dói a soli Ai tu vai lembrar da ricanda Você me perdeu e agora Vai vai meu amor Não sei como a hora eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Tô encontrado no vapor Estou cansada de sofrer Toca mais uma Pega meu xerife Pega meu xerife Vamos nessa aqui Brino Brino Vai tá aqui Número você O seu baile do pedestre Aqui do esquina Bora Brino Brino Digital Noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste Passa aí Passa aí mano Eu falei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento Quanto eu vou me dedicar E a galera do fundo Chama quem vem Chama quem vem Vem que eu quero ver Vem que eu quero ver Vem agora Joga a mãozinha pra cima Joga a mão pra cima Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Três, três, um, já Põe a mãozinha pra cima E grita Joga a mãozinha Joga a mãozinha E me bate na palma da mão E me bate na palma da mão Vai, 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 vai Ela me falou Que carei de bebida Trabala pra mim Tá na brisa, na brisa Eu falei bebê Então toma uma palina E hoje tem exercita DJ X, porra Ela me falou Que carei de bebida Que fala Que fica na brisa, na brisa Eu falei bebê Então toma uma palina Que hoje tem exercita Cheio de copina E o nariz nervoso Falou assim pra mim, ó Vou ter pra cachorrada Vou ter pra putaria Ai que saudade Não é piranha Não é limpa Ai que saudade Não é piranha Não é limpa Ai que saudade Não é piranha Não é limpa Vou ter pra cachorrada Vou ter pra putaria V edge Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 ALO MELNE A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.